A UFPR já está com as inscrições abertas para as escolas que desejam agendar visita para a Feira de Cursos e Profissões de 2018. A Universidade reservou os dias 23 e 24 de agosto exclusivamente para atender as escolas e colégios que realizarem o agendamento antecipado. Para as instituições de ensino interessadas, o formulário está disponível no site www.feiradecursos.ufpr.br. É importante lembrar que o local conta com um amplo estacionamento para ônibus e demais conduções que trouxerem os estudantes. Depois das visitas agendadas, nos dias 25 e 26 de agosto, a feira estará aberta ao público geral. A entrada é franca. O evento acontece no complexo da UFPR em Piracuara, na rodovia João Leopoldo Jacomel, número 4015.